E o Simoninha e os filhos dele não aguentam esse tranco porque não sabem direito da história do pai e tem que trabalhar para ser arranjador da Globo, tá entendendo? Mas sim, aí quando nós estouramos com o Deslize, um dia eu entrei nessa casa do Nelson Mota, porque eram dois quarteirões lá de casa. Desce ali pela Dias Ferreira, logo naquelas ruas ali que vai para a praia. Aí estava o Lobão, porra, não sei o quê. Estavam os garçons cearense, naturalmente, garçons sempre cearense. Aí ele, uma vez, sai, ele deu uma entrevista no Globo dizendo que eu tinha apelado para gravar a brega que era você. Lobão. Aí eu digo, como é que é, rapaz? Chamei ele para o pau lá. Que onda é essa? Quem é você, rapaz? Vai admitendo na tua vida, pô. Depois nós viemos fazer as pazes num daqueles shows de Volta Redonda.